No gramado em que a luta o aguarda, estou aqui com o meu parceiro, meu parça Diego Iuata Lima para o MM de hoje, especial, focado num menino, menino prodígio que está indo embora do Palmeiras e do futebol brasileiro. Menino Hendrick, antes quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal porque quanto mais esse vídeo chegar a mais palmeirense, melhor para todos nós. É de graça, não vai custar nada para você. Deixar o like e se inscrever no canal. Conteúdo de qualidade é o que a gente pretende trazer aqui para vocês. Beleza? Fala Diego, tudo bem? Tudo bem, e você, Márcio? Tudo bom, garoto? Esse clima de nostalgia, a gente não pode esquecer que tem jogo quinta-feira, né? Teve festa, Hendrick, fazeram festa e tal, mas tem jogo quinta-feira. Agora, vamos lá, vamos colocar na ordem do tempo, né? Quais foram as chances que você esteve com ele? Conta para a gente um pouquinho da sua convivência como repórter com o Hendrick. Eu tive contato, bom, como todo palmeirense, né? Já tive contato com o Hendrick há bastante tempo, né? Desde que ele fez aquele gol de bicicleta na final do Sub-11 lá no Allianz Parque, numa preliminar de um jogo profissional. Então, desde aquela época, até quem fez a matéria com ele para a TV Gazeta, que acabou ficando a mais conhecida, foi o Fernando Gavini, que é colega meu de faculdade, né? Somos ambos ex-jogadores do time da Casper de futebol. E, então, para mim, ficou assim, pô, ainda é uma matéria de um conhecido, né? Então, ali, eu comecei a conhecer o Hendrick. Se o Hendrick vai fazer 18, ele estava no Sub-11, então, vai fazer coisa de 6, de 7, 8 anos, né? E, desde sempre, a gente ouve falar, não, porque tem um garoto na base, o Hendrick, tem um garoto na base, o Hendrick. E, quando ele estava no Sub-15, mais ou menos, eu falei com ele pela primeira vez. Então, isso foi 2021 ou 22, né? Começo de 22, provavelmente. E foi engraçado que ele estava no Sub-15, no Sub-17 e no Sub-20 ao mesmo tempo. Então, até conversei com ele na época, né? Eu entrevistei ele pelo UOL e aí perguntei para ele. Falei, como é que é essa rotina? Você jogou ontem? Falei, ontem eu joguei pelo Sub-20. Amanhã, eu vou jogar pelo Sub-15. Na mesma semana, ele tinha jogado pelas três categorias. E já tinha treinado como profissional também, né? Mas por que eu não trazei todo esse preâmbulo aí? Além de sempre que o Massa perguntou. Porque a gente vai falar de coisas muito fora da curva, porque a gente está falando de um atleta, de um jogador que é muito fora da curva, né? A gente pode até não saber até onde ele vai. Mas até onde ele veio já é muito fora da curva, né? Os valores da transação que ele está levando para o Real Madrid. Os próprios números dele, tanto para o Palmeiras como para a seleção. Ele é um jogador impressionante, né? Agora, o futuro dele vai dizer até onde ele vai. Mas ele chega numa condição que nenhum outro jogador da base do Palmeiras chegou. O Gabriel Jesus não chegou, que acho que é a maior venda do Palmeiras, não chegou com esse peso. E eu não me recordo de nenhum outro jogador revirado pelo clube que tenha chegado com esse prestígio tão pronto quanto o Hendrik chegou. A não ser pelo Estevam. Aí eu acho que o Estevam pode estar delineando um outro patamar como ponto de comparação para os atletas da base do Palmeiras, para os crias da academia. Mas até hoje o Hendrik é a maior realidade que existiu. E é um privilégio ter acompanhado ele desde o começo. E como jornalista, como palmeirense, mas como torcedor. E também como jornalista é uma tristeza vê-lo ir embora tão cedo, né, Massa? Mas, enfim, eu acho que essa é a tendência, né? Não por acaso o Estevam está saindo numa condição muito parecida com o que o Hendrik deixou o clube, né? Perfeito. Bom, tem mais aí uma meta para ser atingida, né? Que pode render 7 milhões de reais ao Palmeiras. Se ele fizer mais 5 gols contra o São Lourenço, ou na seleção, ou quando estiver lá jogando com o Real Madrid, né? Ele faria. Então, se ele fizer esses 5 gols, ele atingiria 100% da primeira parte de 12 milhões e meio de euros de bônus previstos em contrato. O limite é até junho de 27. Dali em diante, ele teria mais 12 milhões e meio de euros com outros objetivos para cumprir, o que significa mais de 70 milhões de reais, cara. A venda está beirando 60 milhões de euros. É muita grana, né? Pelo N, que é de fato... E tem a questão do imposto, né, Massa? Que, na verdade, o Palmeiras... Isso. O Palmeiras barra Evi, que fica com 60 milhões limpos, mas o Real Madrid paga mais do que isso, porque o Real Madrid arca com todo o fisco espanhol, né? Existe um acordo bilateral entre Espanha e Brasil que acaba onerando muito esse tipo de transação. E a condição do Palmeiras para vender para o Real Madrid foi que o Real arcasse com essa questão tributária, né? Então, na verdade, o Real Madrid paga 80. O Palmeiras e Hendrik recebem 60 milhões, né? Na proporção 70 a 30. Mas é muita grana, de qualquer forma, né? É um absurdo. Um absurdo sem tamanho. E a gente está vendo o Estevam aí ultrapassando esses valores, possivelmente, né? É, Toco. A gente está vendo, inclusive, o Hendrik aí. Eu estou tentando ajustar aqui uma imagem melhor, mas como você está vendo, eu não estou conseguindo. Mas eu vou lá, eu vou tentando. A gente vai mexendo aqui nos pauzinhos. Aí estamos vendo os lances do Hendrik. Já, já eu consigo ajustar isso. Já vimos bastante do menino Hendrik aí no Palmeiras. E acho que coloca, definitivamente, o Palmeiras numa outra prateleira, né? De revelação de jogadores, né, Diego? Esse é um trabalho espetacular que está sendo feito. Começou lá atrás com o Paulo Nobre e os outros presidentes foram dando sequência. O que é fundamental, né? Eu costumo dizer que o Dudu é o símbolo, né? Dessa retomada do Palmeiras iniciar em 2015, né? Porque ele foi um jogador disputado por São Paulo, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras na surdina disputando. E o Palmeiras levou. E aquilo que o Alexandre Matos dizia, é um recado para o futebol brasileiro que o Palmeiras está de volta como um player. Então, acho que ele é símbolo dessa primeira parte. Da primeira parte desse renascimento do Palmeiras pós-2015. E o Hendrik é o símbolo da segunda parte. Que é quando o futebol de base do Palmeiras começa a ser reestruturado em 2015 também. Mas colheu-se vários frutos, né? Teve o Patrick de Paulo, por exemplo, que eu acho que era o jogador mais impressionante da safra anterior. Só para lembrar do Gabriel Jesus também, né? Que foi o primeiro a furar essa bolha e ir para um grande clube da Europa, né? É, mas o que eu vou dizer para você é o seguinte. O Gabriel Jesus não é filho dessa nova mudança, né? O Gabriel Jesus chega no Palmeiras... Isso. Ele chega no Palmeiras antes da transição. Perfeito, perfeito. Por que eu acho que o símbolo dessa primeira fase não é o Jesus, é o Dudu? Porque o Dudu simboliza o que aquele Palmeiras estava fazendo. Que era se reestruturar por meio de entrar no mercado. O Henrique é um símbolo da segunda fase. Porque ele é um símbolo do Palmeiras mantendo a sua reestruturação com base na formação de atletas. Que é o grande diferencial do Palmeiras, de fato, né? Palmeiras atual. Não por acaso existe aí o Henrique, já tem o Estevão engatilhado e haverá herdeiros, né? Você talvez não vá ter um cara do tamanho dos dois, porque são dois fenômenos. Mas você tem jogadores muito promissores, como o próprio Luiz Guilherme, como o Luiz, é um cara que é muito bem colocado. O Thales já foi procurado pelo Manchester United também. Então, haverá outros jogadores ainda, porque o Palmeiras, de fato, pulou de degrau, como você colocou, né? Subiu de prateleira. E é engraçado, porque a gente sempre ouvia, né? Base no Brasil é o São Paulo. Cotia, indiscutível. Aí você tinha duas bases diferentes. Os meninos da vila, que todo moleque bom de bola da bachada ia treinar no Santos. E o Corinthians, que era o terrão, que era meio que o anti-São Paulo, no sentido de não tinha grandes instalações, não era tão profissional, tão profissionalizado, mas revelava muita gente, porque muito garoto corintiano queria jogar no Corinthians. E o Palmeiras vem numa terceira leva, que é uma coisa que eu nunca vi no Palmeiras. Foi jogador formado na base, que joga pelo clube, e que eu duvido que o Hendrik tenha nascido palmeirense, mas hoje ele é palmeirense. Ele tem esse amor pelo Palmeiras. O próprio Gabriel Jesus fala até hoje do Palmeiras. Porque o Palmeiras faz um trabalho muito completo com esses garotos, né? Transforma as vidas deles, não transforma só as carreiras, né? Então sempre há muita gratidão. Isso é um trabalho muito bonito que o João Paulo Sampaio faz. Nem sempre dá 100% certo, né? PK, Verón, Renan, mas são jogadores que passaram pelo Palmeiras e é assim mesmo. São seres humanos. Nem todos são iguais, né, Dino? Sim, nem todos são iguais. O PK, eu gosto de dizer que, pra mim, da leva anterior, ele era o mais impressionado. Eu também acho. Ele é um cracaço geracional, assim. Pra vestir a 5 da seleção e não tirar mais. Mas é aquele negócio. O extracampo, às vezes, acaba atrapalhando o cara, né, Massa? Ou seja, o cara... O caso do PK em específico, o que se dizia muito é que, cara, era muita gente da família pendurada nele. Muita gente cobrando coisa, pedindo coisa. E o cara também gostava de estar aí. Eu fui assistir Palmeiras e Fluminense lá no Maracanã. Na torcida do Palmeiras, o PK jogava pelo Palmeiras. E na minha frente, na fileira da frente, tinha umas 15 pessoas, todas com a camisa dele. Da família, amigos e tal. E eles passaram o jogo inteiro falando de dinheiro. Diego. Mas não, assim, especificamente do PK. Entendeu? Dinheiro, dinheiro, dinheiro aqui, isso aqui, compra não sei o quê, a casa, fulano e tal. É realmente impressionante. O PK também furou uma bolha, né? Que ele veio da Taça das Favelas. E acho que o Danilo também, isso é interessante, né? E tem jogador do Palmeiras, o Barros, cara, vocês podem, então... Deixa o like aí, se inscreve no canal. O Barros, que vocês tanto criticam, né? E às vezes com razão, ele... O que o Palmeiras está ganhando de dinheiro com o jogador que está espalhado pelo mundo inteiro, que pinga 20%, pinga 15%, pinga 30%. É impressionante. É um número assustador de jogador que tem em Portugal. Tem bastante jogador do Palmeiras, criado pelo Palmeiras. Isso você vai criando no mundo globalizado, entre os técnicos, olheiros, uma grife, né? De revelar jogadores. E também já se sabe no mundo que não é qualquer DRA que chega aqui e tira o jogador do Palmeiras, né, Diego? E essa é uma coisa que tem que... Uma prática que tem que ficar estabelecida, né, Massa? Porque a gente olha para a tendência esses jogadores saírem cada vez mais jovens daqui. É você conseguir aproveitar um ano ou dois de um jogador porque você vai subir ele cedo, com 16, senão você não vai ter esse cara. Você quer ter um fenômeno no seu time, você tem que subir ele muito cedo porque ele vai embora com 18. E para que isso continue acontecendo, a gente tem que, no mínimo, conseguir tirar dinheiro dos caras, né? Porque eles, entre eles, entre os europeus, eles pagam uns 60 milhões e qualquer zagueiro perna de pau e o Guslavo, e o Guslavo, ex-Yugoslavo, esloveno, que sai do Real Madrid para jogar no Arsenal. Quanto custou? 70 milhões. E o Henrik? 80 milhões. Espera um pouquinho. Esse zagueiro custou 70 e o Henrik. Entendeu? O mínimo que o futebol brasileiro precisa aprender e para isso você tem que ter uma alavancagem, né? Para você poder barganhar, você tem que ter poder de barganha, né? Então, o mínimo que os clubes brasileiros têm que aprender a fazer, que, por enquanto, só o Palmeiras está fazendo, porque o Palmeiras chegou nesse estágio, é não vender para qualquer 10 merréis, né? É. Por exemplo, o caso do Corinthians, por exemplo. O Corinthians, um corinthiano escreveu isso outro dia, eu falei que é mais pura verdade. Eu não sei quem que eles querem vender. A notícia era assim, o Corinthians oferece o Wesley no mercado. A de baixo era o Palmeiras faz jogo duro com o Chelsea por esteiro. O Palmeiras faz jogo duro para ganhar 60 ou 65, o Corinthians tentando vender para o 40, pelo amor de Deus, compra. É o momento de cada clube, né? Mas isso tem uma explicação. Se o garoto é fenomenal, vamos falar, o Henrik e o Estê, muita gente reclama. É, por que que vem um jogador rápido, não sei o que, porque é assim, o contrato profissional que você faz é dos 16 aos 18 anos. A partir dos 18 anos, ele não é obrigado a renovar o contrato com você. Então, por isso que vem de antes de completar 18 anos. Porque seria muito fácil até para o Palmeiras chegar e falar assim, mas para isso você tem que dar um bom salário para ele agora, pagar bem já algum tempo para ter uma multa mais alta, né? E mais, você vai chegar para o garoto e falar assim, ó, o Chelsea ofereceu aí 30 milhões de euros para você. Nós queremos que você fique aqui. Aí você vai responder, tá bom, você vai me oferecer quanto? 35 milhões de euros? Não tem condições de pagar 200 milhões para um jogador ficar mais três anos. Nenhum clube tem, mas o caminho é esse. Se você conseguir caminhar e crescer, evoluir, 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 você vai chegar uma hora e vai segurar mais seis meses, mais um ano. Mas nesse momento a legislação também impede. Se com 18 anos o cara pode assinar com qualquer clube, com 17 anos e meio ele está livre, ele pode assinar um pré-contrato. Por isso tem que vender antes para entregar quando completar 18 anos. É assim. Mas o Palmeiras tem feito isso muito bem e não há nenhum indício de que vai mudar. E as coisas vão continuar assim. bom, mas deu uma cheirada e parece que não teremos Dudu na quinta-feira. Uma coisa para a gente checar, ainda hoje é terça, é muito cedo, mas aquela substituição saindo que entra Dudu parece que não vai acontecer, Diego. Porque vai ter jogo. No jogo não é fácil. É, então, eu ia falar quando você falou. Teve festa ontem, vai ser despedido depois de amanhã, e choradeira, e pipipi. E tem que ter uma vitória para conquistar aí para conseguir os mandos de jogo até o fim da Libertadores enquanto houver Palmeiras na Libertadores. Enquanto houver possibilidade de dois jogos até a Semi, o Palmeiras sempre briga por essa melhor campanha e está na cofaca e o queijo na mão. Só precisa ganhar no San Lorenzo independentemente do que aconteça em qualquer outro jogo. Então, tem que levar isso a sério. Agora, a gente nem precisa dizer isso do Palmeiras, que precisa levar isso a sério. Porque esse é um grupo que se diverte jogando futebol e conquistando coisas. É legal quando... jogar a sério e conquistar coisas, galgar posições, para citar um chavão aí. Mas, quando as conquistas e as classificações passam a ser o tesão do grupo, você não precisa dizer muita coisa. É um grupo que vai saber o que fazer. Eu toquei com a amizade do Celtics, que ontem se classificou para a final da NBA, ganhou a Conferência Leste. E eu torço para o Celtics desde que eu era pequenininho, que meu pai, lá para 84, 85, me explicou a NBA para mim. Falou assim, Palmeiras é o verde, é o Celtics. E o grande rival do Celtics é o Lakers, eles são o Corinthians. O time vermelho é o Chicago Bulls, é o São Paulo. Então, aquilo entrou na minha cabeça quando eu era moleque. E para mim, o Celtics virou o Palmeiras. E por que eu estou trazendo isso? Porque, curiosamente, o clube que eu acompanho muito mais de basquete, que é o Celtics, tem uma mentalidade muito parecida com o Palmeiras. Ganhar, conquistar, subir, crescer de batamar, tornou-se a graça para o Celtics. É diferente, o Celtics não vem ter uma dominância de títulos, ganhou o seu segundo título de conferência em três anos, não deixa de ser uma grande conquista, porque foi finalista no ano passado, mas esse time pegou no breu. Ele entendeu a filosofia do técnico que casa com a do jogador, que casa com a da diretoria, e o Palmeiras está nesse estágio em todos os degraus. A base tem uma mentalidade muito parecida com a do profissional, eles trabalham muito juntos, e isso também é o segredo do sucesso. Por que que, antigamente, por exemplo, vamos pegar um caso de uma grande revelação da base do Palmeiras, que foi o Ilcinho. O Ilcinho saiu pela porta de trás, vamos pegar o Luiz Felipe, aquele lateral direito também, aproveitou-se que o contrato tinha uma falha para dar um chapéu no Palmeiras. Hoje é impensável algo assim, porque as pessoas que estão lá dentro, elas não são um caio de paraquedas, não estão tentando ser malandros, não estão tentando lugar de ir em cima de ninguém. E esse sentimento, ele envolve tudo. Então, o pai do... Estevam não nasceu no Palmeiras, ele chegou faz pouco tempo, mas ele já chegou com tudo muito bem combinado com o João Paulo. Daqui a pouco a gente vai vender, eu sei, quando vender, você vai ficar com tanto, eu vou ficar com tanto, vamos deixar ele aqui até tanto, posso confiar em você. É o mesmo caso do Eni, que se oferece para o pai do cara, pô, quer trabalhar? Vamos trabalhar. Cria-se um outro tipo de relação e hoje os jogadores saem do Palmeiras muito gratos. A declaração de todos que saem é de muita gratidão. Tenho certeza que o Renan também, se não tivesse saído da maneira como saiu, sairia de uma maneira muito grata também. E os demais todos saíram, mesmo o Patrick de Paula, que saiu menor do que deveria ter saído, o Danilo, que saiu muito grande. Todo mundo sai com gratidão do Palmeiras. Isso é legal de ver. Eu sentia que faltava isso no Palmeiras. O Corinthians revelava muita gente, mesmo sem ter estrutura para isso, porque é muito corintiano, muita gente que gosta do clube, tem amor. E isso não era tão verdadeiro para o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu construir isso aos poucos. Fazer com que os jogadores da base sintam esse amor pelo clube mesmo. E é isso que move os clubes para frente. Sem amor, no futebol também não se faz nada. É preciso um pouco de amor também. E é muito bonito ver o trabalho desses garotos surgindo. O Hendrik, você vê que é o cara que é apaixonado pelo Palmeiras. O Gabriel Jesus, apaixonado pelo Palmeiras. Tudo isso é colheita, né, Márcio? É, Márcio. É claro. É o trabalho plantado, né? Trabalho, cuidado, né? Que os caras têm, nem todos dão certo. Verão se perdeu, o PK está tentando recuperar, enfim. O Renan teve um acidente e faz parte. Exatamente. Exatamente. Bom, para a gente encerrar nosso papo, Diego, o Hendrik tem bola para ser melhor do mundo? Eu acho que tem. Tem. Eu escrevi, isso há um tempo que eu não entrevistei ele, eu falei para ele uma coisa, né? Eu falei, cara, olha que engraçado. Eu falei para ele assim, já te disseram que você lembra muito o jeito do Romário jogar? Ele falou assim, já me disseram, mas eu não sabia quem era o Romário. Eu fui pesquisar no YouTube. Ele não conhecia o Romário. Eu falei, e aí, o que você achou? Ele falou, cara, eu achei que lembra assim, porque ele carrega bem a bola, porque ele fazia gol de cabeça mesmo, sem ser muito alto, e eu faço. Ele achou que parecia também, né? Mas que o ídolo dele é o Cristiano Ronaldo, né? O grande ídolo dele é o Cristiano Ronaldo. E na época, eu escrevi que eu sentia que o Hendrik tinha potencial para ser maior que o Neymar. E eu continuo achando isso. Eu acho que o Hendrik vai atropelar... Eu acho, por exemplo, o Vinícius Júnior, ele é um cara que... Ele ainda não é maior que o Neymar. Talvez vai se tornar agora, porque possivelmente ele vai ser eleito o melhor do mundo agora. Eu acredito que o Real Madrid vai ganhar a Champions mais uma vez, e acho que ele vai ganhar a bola de ouro, e vai ganhar o FIFA The Best. E aí, acho que a gente pode dizer que ele está ultrapassando o Neymar. Mas o Neymar é o grande superstar da história do futebol brasileiro, recente, né? Da era dos superstars. Eu acho que o Neymar tem futebol para ser maior. Vamos ver como vai ser a carreira dele. Ele está caindo no clube com muita concorrência. Ele vai ter o Mbappé só para disputar a posição com ele. Mas se bem trabalhado, se bem trabalhado, eu acredito nele. Melhor do mundo, assim. E de... Já em mente, você me perguntou. Estevam também. Eu acho que são dois jogadores para serem ali primeiríssima prateleira. É legal ver como o mundo encara os garotos. Você vê matérias gringas falando do Hendrik e já falou. Nova grande estrela da base do Palmeiras. Quando é que a gente pensou que eu ouvi isso? Estrela da base do Palmeiras. A maior revelação tinha sido o Marcos, goleiro. Teve o Amaral. E do Amaral até o Gabriel Jesus ficou um buraco. Não teve outro. Perfeito, garoto. É isso aí. Muito bem. Falamos sobre Hendrik aqui no MM desta terça-feira. Diego e o Atalima, muito obrigado. Estaremos juntos na quinta-feira lá no Arias para acompanhar o jogo e ver a última partida do Hendrik. Beleza? Quem chegar primeiro guarda o lugar para o outro. O negócio está cheio lá. Abraço, garoto. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.